Olá pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Primo do Primo de meu pai. Eu sou formado em Direito e Ciências Contábeis e você está entrando num projeto, projeto de liberdade financeira. Faça parte dele, se inscreva, curta, comente, compartilhe, acione o sininho para que nós possamos quebrar as correntes da escravidão financeira, da escravidão de contas. Obrigado pelo seu apoio. Essa é uma notícia urgente. É um vídeo em que trataremos, esse vídeo, a fonte é exame, trataremos da renúncia do presidente da Petrobras, José Mauro Coelho. Ele renuncia ao cargo após pressão sobre combustíveis. Decisão foi tomada após escalada da atenção com o governo na última semana. A autora do artigo é Beatriz Quezada. O artigo de hoje, viu? José Mauro Coelho, presidente da Petrobras, renunciou ao posto nesta segunda-feira, 20, após ser pressionado pelo governo a deixar o cargo. A Petrobras informou que Coelho também renunciou ao conselho de administração da companhia. Coelho já havia sido demitido por Bolsonaro, pelo presidente, o senhor presidente da República, Jair Bolsonaro, em 25 de maio, 40 dias após sua posse, mas aguardava rito no conselho de administração para deixar efetivamente o comando da estatal. A renúncia informada pela Petrobras em fato relevante acelerou o processo. A saída do executivo responde à escalada da pressão sobre a Petrobras após o presidente da Câmara, Arthur Lira, afirmar na sexta-feira que ia renunciar imediatamente. No dia anterior, a estatal havia anunciado um reajuste de 14% no diesel e 5% na gasolina, que entrou em vigor no fim de semana. A empresa nomeou Fernando Borges, diretor executivo de exploração e produção da companhia, como presidente interino. No entanto, o indicado pelo governo para conduzir a Petrobras é Caio Paz de Andrade, secretário de Desburocratização do Ministério da Economia e tido no mercado como nome de confiança do ministro Paulo Guedes, ministro da Economia. Como bônus para você, que está aqui no nosso canal, eu vou deixar no final do vídeo cards de vídeos que ampliem o seu conhecimento em educação financeira e investimento, para você. Além disso, eu farei uma rápida análise da Petrobras para você como bônus aqui no canal, tá? Aqui é o site oficial da empresa, ela atua em exploração e produção de gás e petróleo, né? Petróleo e gás, refino, gás natural, geração de energia elétrica, transporte e comercialização. No site da Bolsa, ela está no segmento N2, não é o melhor, tá pessoal? O N2 onde é que tá? O N1 é melhor e o N é o melhor que tem, mais transparente e mais exigente. Ela tem ações ON preferenciais, tá? O ideal é que seja só ON, que é a ação do majoritário. No caso da Petrobras é o governo brasileiro, não é? Code de negociação da ON, PTR3. A PN é a preferencial, PTR4. Aqui, certo? As informações, dados contábeis, né? Econômico-financeiros, a gente vai olhar no site Fundamentos sobre a forma de gráfico, posição acionária, maior parte do governo, né? Governo federal, tá certo? Free float muito bom, de cerca de 50%. Quantas pessoas? 700, mais de 700 mil pessoas físicas, são sócios da Petrobras, tá vendo? É a empresa com maior patrimônio líquido na Bolsa Brasileira, cotação. Viu? A cotação andou um pouco de lado e subiu um pouco agora, né? Cotação R$ 2,993 hoje, 10% abaixo do seu valor patrimonial, essa cotação. PL2,60 abaixo de 15%. Crescimento da receita, 5 anos, 9,4%. Dívida em diurno muito bom, 38,5%. Margens brutas, antes de tributação ilíquida, muito boas. Roy, Roy que muito bons. Dívida relativamente controlada, 0,64, né? Patrimônio líquido maior da Bolsa, de cerca de 435 bilhões de reais. lucro líquido nos últimos 13 meses, nos últimos 12 meses. Vamos ver o balanço patrimonial, pessoal. Tudo positivo, né? Ativo positivo, crescente, dívida controlada, patrimônio líquido positivo, crescente, receita líquida positiva. O problema é aqui, ó, o lucro. Ela é uma empresa cíclica, depende de commodities, né? Petróleo e seus derivados, ó. Ainda mais agora atrelado aos preços do mercado internacional. Pagou até um pouco de tributos aqui, né? E aí você tá disposto a conviver com isso, essa condução da empresa pelo governo federal, como você viu no artigo, influencia bastante o governo federal na empresa, né? Essa questão de ser cíclica, ó, ao retorço patrimônio líquido altos e baixos. Então, é essa a notícia pra você, presidente da Petrobras, renuncia ao cargo, tá bom? Faça parte do nosso projeto, se inscreva no canal, ative o sininho, curta, comente, compartilhe. Vamos quebrar as nossas correntes da escravidão financeira, da escravidão de contas. Vamos juntos! Obrigado pelo seu apoio. Um grande abraço! E aí 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 E aí